A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino O coração de quem faz a guerra nascerá Uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Avenida e todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir E todo o povo vai sorrir A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela Como um girassol, como um girassol Amarelou, amarelou Como um girassol, como um girassol Amarelou, amarelou Amarelou Aplausos